Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês um pouco da história de Júnior Viana Ele que é considerado por muitos como um dos maiores cantores de forró da atualidade Mas nesse meio de um assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso meio de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Enfim, vamos ver um pouco da história de Júnior Viana José Germano Viana Júnior Popularmente conhecido como Júnior Viana Filho de seu José Germano Viana e de Dona Francisca Moraes Lima Viana é considerado por muitos como um dos maiores cantores de forró da atualidade Ele que nasceu no dia 8 de março de 1985 na cidade de Col, no Ceará Ao longo de sua trajetória ele já emplacou inúmeros sucessos Como por exemplo a música Laranjinha, Nem Por Um Milhão, Mundo Doente, entre outras Porém, para quem vê o cantor emplacando tanto sucesso, não imagino o quão foi difícil e sofrida sua trajetória Em poucas palavras, Júnior Viana fala que teve uma infância boa porque das brincadeiras de criança Mas ao mesmo tempo foi muito triste devido às dificuldades financeiras Quando criança ele teve um dos piores dramas de sua vida Seu pai era assaltante de banco e em uma época ele foi detido onde ficou cerca de 9 a 10 anos preso Então boa parte de sua infância Júnior Viana foi criado somente por sua mãe E como ele e seus irmãos ainda eram pequenos para trabalhar O dinheiro que ela pegava comprava as coisas para dentro de casa E às vezes também recebia a ajuda de sua tia Nesse meio ir, ele ficava muito triste devido às críticas Pois as pessoas falavam que quando ele crescer iria ser assaltante também E quando ele ouvia isso, claro que ele ficava muito triste Mas ao mesmo tempo servia como incentivo para ele em busca de seus objetivos E fazer o contrário daquilo que as pessoas falavam E logo criança ele despertou um interesse muito grande pela música Porém quando ele falava que iria ser cantor famoso As pessoas lhe criticavam E falavam que ele nunca iria conseguir Em entrevista ele já chegou a falar que depois do sucesso Já viu muitas pessoas que falavam isso lá atrás Hoje falar que sempre acreditou em seu potencial Ou seja, o mundo realmente dá voltas Vale lembrar que ele já chegou a morar no presídio com seu pai Na época ele tinha em torno de seus 14 a 15 anos de idade E em entrevista ao canal Conversa Essa ele falou um pouco sobre essa fase difícil de sua vida Ei, tu fala sempre do seu pai Demais Você quer ver eu chorar, eu sou a manteiga O cara pode me dar uma pisa, eu não choro Mas falou no pai, aí meu amigo, aí o coração já amulece A tua relação com teu pai sempre foi muito... Era boa, boa com o pai, porque o pai era ex-presidiário, né? O pai passou nove anos preso lá no Paulo Sarazate E no dia que ele ganhou o condicional, ele foi tomar de conta de uma terra que é do presídio lá no Aquiraz A terra é do presídio? É do presídio, do estado, é onde ficam os presos na coluna agrícola Aí colocaram ele pra trabalhar lá Colocaram o pai pra tomar de conta desses presos Tomar de conta da terra Como o pai toda vida gostou de criar gado e tal Mas não tinha só ele lá de presídio? Não, tinha um monte de presos Lá tem uma vilazinha onde moram os presos Aí a galera trabalhava E o pai tinha uma casa, o pai tomava de conta dos presos, fazia almoço E eu, no dia da final, Vasco e Palmeira Eu sei se foi em 97 Eu era pivete Aí quando terminei de assistir a final que cheguei em casa Aí a mãe disse, rapaz, seu pai ligou Seu pai tá doidinho que você vai morar com ele lá no Aquiraz Aí eu disse, meu Deus do céu Deixar meus irmãos sozinhos aqui Mas eu não posso deixar o pai só também Eu vou Amanhã começou logo todo mundo a chorar Eu digo, não, eu vou e vou trabalhar e consigo levar vocês E assim fiz Comecei a trabalhar cedo Mas como assim? Podia levar Tu tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 14 anos Rapaz, já tô com o rai Faz eu chorar logo Mas ele podia levar a criança pra lá? Podia, porque lá na época É uma colônia agrícola E lá é um terreno dentro do mato, entendeu? E tinha os outros preços que ficavam Tipo uns quartos em que eles tinham O pai morava numa casa Que tinha afastada E levou todo mundo A gente levou todo mundo pra morar lá Talvez hoje não pudesse Que hoje as coisas é tudo Tudo negado em vento Uma frescura Um negócio Macho, eu nunca vi você falar Mas mesmo que você não quiser falar Não tem problema Não, eu falo tudo Então, e mais qual foi o melhor do teu pai? O pai Era assaltante de banco É mesmo? É Aí Quando eu era pequeno A galera dizia muito Então esse meninzinho vai ser tudo igual ao pai Aí o pessoal dizia Esses meninos vão ser tudo igual ao pai Aí eu Pô, eu digo Pô, eu vou trabalhar Eu vou conseguir vencer na vida E quando seu pai foi solto Júnior Viana passou a morar com ele E com sua madrasta em Itaitinga E justamente nessa época Ele passou uma das piores fases de sua vida Em um certo dia Ele teve um desentendimento com sua madrasta E foi morar na rua Ele lembra que dormia em uma rede Debaixo de pedaços de papelão Onde ficou cerca de dois anos nessa situação Porém, diante de todo sofrimento Sua irmã sempre lhe ajudava Às vezes ela pegava suas roupas no final de semana Para lavar E logo depois Seu pai faleceu E seu tio Que se chamava Germano Lhe chamou para ir morar em Iracema E assim ele fez E como Júnior Viana Era o mais velho da família Ele precisava trabalhar Para ajudar principalmente sua mãe Então Ele passou a trabalhar com seu tio De diversas coisas Inclusive no açougue Na época em que ele trabalhava lá A vontade de ser cantor ainda era muito grande Porém, quando ele falava para as pessoas Ela lhe criticava E falava que sua voz Não servia para ser cantor Vale lembrar que quando seu pai faleceu Ele deixou alguns bens Então Júnior Viana propôs A seus irmãos dar metade para sua madrasta E a outra metade dividia entre eles Em poucas palavras Ele falou que na época Falou o seguinte Entre aspas Vamos dar metade para ela E o restante dividimos entre nós Pois estamos novos E temos todo o futuro pela frente Para trabalhar Fechou aspas Disse Júnior Viana Sua madrasta então Com a metade do dinheiro Comprou uma casa E cada um deles Ficaram com cerca de 3 mil reais Esse dinheiro posteriormente Iria mudar para sempre A sua vida Na época ele foi até Fortaleza Com seu tio Para comprar uma caixa amplificada E chegando na loja Júnior Viana Viu o teclado E queria comprar Porém, não tinha o dinheiro todo E seu tio foi lá E lhe ajudou E já com o instrumento em mão Chegando em casa Ele ficou mexendo no teclado Sem saber mexer Pois até então Ele não sabia tocar Como diz aquele ditado Ele deu um tiro no escuro Comprou o instrumento Somente pelo sonho de ser cantor Pois desde quando ele era criança Já sonhava em viver da música E voltando a história do teclado Um vizinho vendo seu interesse Em aprender a tocar um instrumento Falou que tinha uma pessoa Na mesma rua que sabia tocar Que no caso É o seu atual sanfoneio Então na época Ele começou a lhe ensinar E ao mesmo tempo Ensaiar algumas músicas Nesse período Lá em Iracema Tinha um clube Onde acontecia forró Nos finais de semana Mais precisamente Aos sábados Porém Já tinha um cantor Que tocava Então Júnior Viana Chamou o rapaz E falou que iria fazer Nos dias de domingo No mesmo local E não queria lhe atrapalhar E assim Ele fez Logo no início Ele alugou duas caixas de som E justamente Com o seu então Tecladista Começou a se apresentar Só para ressaltar Que nessa época Como ele não tinha condições De montar uma banda completa Seu amigo tocava E ele cantava E de pouco a pouco Ele começou a lotar o clube E com cerca de dois A três meses Ele já começou A se destacar na região E como o espaço Começou a lotar Os vizinhos começaram A reclamar Foi então Que o dono Do estabelecimento Pediu o clube Naquele momento Júnior Viana Se sentiu Totalmente De mãos atadas E uma senhora Sabendo da situação Lhe ligou Falando que tinha Um clube de frente Com o que ele tocava E queria Lhe alugar E ele não pensou Duas vezes E viu que aquela Era a oportunidade Que ele tinha Para concretizar Ainda mais O seu trabalho Na época Ele lembra Que o espaço Estava totalmente Abandonado Cheio de mato E ele teve que Limpar tudo Com seu irmão E para a reforma Ele teve que Tomar cerca de Dez mil reais Desemprestado Com seu tio As coisas logo mais Começaram a dar Tanto certo Que as vezes Dava em torno De oitocentos A mil pessoas Somente nos dias De domingo Posteriormente Ele juntou Algumas economias E montou Sua banda completa E deixou De usar o teclado E na primeira vez Que ele se apresentou No clube O feedback das pessoas Forou totalmente Positivo E a partir daí Ele começou a tocar Em vaquejado E foi se popularizando Cada dia mais E o primeiro show Que Júnior Viana Passou a perceber Que estava bem Foi na cidade De Itaissaba E a música Que lhe proporcionou Isso E que sem sombra De dúvida Foi o primeiro Grande sucesso Do cantor Foi a faixa Tudo Que por sinal É sua composição Posteriormente Ele lançou a música Cavalo Ostentação E por sinal O primeiro clipe Do cantor Foi feito com essa música E em 2017 Ele lançou a música Laranjinha Onde teve um clipe Gravado ao lado Do cantor Wesley Safadão A música Foi um verdadeiro sucesso Onde lhe apresentou Para todo o cenário Nordestino E de lá para cá Júnior Viana Vem placando Diversos hits E em uma de suas Redes sociais Ele já consta Com mais de Um milhão De seguidores Mas deixe aqui Embaixo de comentário O que vocês acham Do cantor Júnior Viana Pois é rapaziada Vocês acabaram de assistir Um pouco da história De Júnior Viana Espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se você gostou E gostaria de dar sugestões Para os próximos É só me seguir lá No meu Instagram Que é Arroba Emerson Islay O link está aqui Na descrição Muito obrigado Por vocês Assistir até aqui Espero vocês No próximo Um abraço E até qualquer momento Tamo junto